E a gente ficou sabendo, né, que tem até creche ficando aberta à noite. É. Pra quem precisa trabalhar até mais tarde, por exemplo, aí o Fabrício mesmo foi conferir, já que tava trabalhando no noturno aí, né? Bacana, até o Fabrício tá trabalhando em horário alternativo. É, alternativo. Já aqui, o caso é de necessidade. Pra uma creche, o movimento tranquilo sugere algo em comum. Nove da noite e quase todas as crianças foram embora às seis. Mas uma pequena turma continua em atividade. São os aluninhos do turno estendido, cujos pais trabalham até tarde e não tem com quem deixar os filhos. É a rotina da Creuza, que tá chegando agora. Ela é professora e não tem muito horário pra sair da escola. Eu preciso porque eu trabalho no meio período, né, então o serviço noturno me facilita. A creche fica em Itapevi, na Grande São Paulo, a 50 quilômetros do hospital onde a Janaína é técnica de enfermagem. Impossível pegar a filhinha todos os dias no horário convencional. Aqui ela fica geralmente até às oito da noite. Todos os dias? Isso. Aí tem uma noite que eu pego, outra noite a minha irmã me ajuda pegando ela. Para o período noturno são 20 vagas super disputadas. Todos os pais têm que se inscrever e são chamados de acordo com o perfil que ele se encaixa. Eles têm que comprovar que trabalham no período? Sim, sim, tem que comprovar. A prioridade é para os pais trabalhadores. Esse também é o caso da Fernanda e do Antônio Carlos. Ela só sai do trabalho às oito e meia da noite. E ele, que é guarda municipal, acaba passando do horário sempre que está em alguma ocorrência. A creche noturna é uma garantia de que os filhos vão ficar bem. Atendeu muito bem as nossas necessidades e as deles. Eles se sentem bem, eles gostam de estar aqui. E eu trabalho tranquila. E eu trabalho tranquila.